Música Mais de 100 pessoas foram presas e 20 adolescentes apreendidos nos últimos dois dias no Estado durante a ação coordenada da Polícia Civil Também foram apreendidas 79 armas, 87 quilos de maconha, cocaína e outras drogas A Operação Anjos da Lei de Combate ao Tráfico de Drogas nas Escolas aconteceu simultaneamente em municípios de Santa Catarina e do Paraná Nos três estados foram mais de 300 presos Música E Porto Alegre que foi uma das sedes da última Copa agora se prepara para receber um outro torneio, a Copa América 2019 A CBF confirmou hoje na Rússia que a capital gaúcha vai ser uma das cinco cidades brasileiras a sediar os jogos da competição As outras são São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Salvador Só ainda não está definido em qual estádio as partidas vão acontecer se aqui no Beira Rio ou na Arena do Grêmio A Copa América do ano que vem começa em 14 de junho e vai até o dia 7 de julho A Copa América do ano que vem A Copa América do ano que vem A Copa América do ano que vem A Copa América do ano que vem